Eu estou muito feliz. Hoje eu recebi na minha casa meus dois professores, Patrícia Cândido, Bruno Gimenez. Eles eram de Nova Petrópolis e o Grande do Sul para me fazer uma visita muito especial. E eu não podia deixar essa oportunidade passar sem poder trazê-los para vocês, para a minha audiência. Então, primeiro é uma honra mesmo, Patrícia, Bruno, poder receber a energia de vocês nesse espaço que para mim é sagrado. Então, assim, muito obrigada pela presença e eu quero que eles mesmo contem para vocês que me acompanham o trabalho de Fitoenergética. Vocês estão me acompanhando pelo site, pela página no Face de Fitoenergia, mas nada mais do que eles mesmo contarem um pouquinho. Então, eu quero que vocês me contem como é que começou a Fitoenergética. Como é que nasceu esse projeto? Bom, primeiro nós estamos muito contentes de estar aqui, né, Patrícia? Muito obrigado pelo seu convite, poder falar para a sua audiência, poder abrir o nosso coração, como você mesmo já sabe. Quando a gente começa a estudar muitas ervas, a gente abre o nosso coração verde. A gente se sintoniza tanto nessa energia do verde. Fitoenergética começou com um sonho de criança, que sempre que eu ficava doente, eu não tinha o que fazer, meu pai levava nos médicos, nos médicos e nada curava, aí levava numa benzedeira, a benzedeira resolvia. E não tinha explicação para quê. O tempo foi passando, minha saúde melhorou um pouco, mas eu sempre fui uma pessoa complicada de saúde. E aí, aos 22 para 23 anos, eu tive a oportunidade de morar no Rio Grande do Sul. De morar no Rio Grande do Sul, eu sou natural aqui do interior de São Paulo também. Mas fui morar no Rio Grande do Sul, onde eu conheci a Patrícia. Conheci primeiro o marido dela, fui trabalhar com o marido dela e depois tive contato com a Patrícia. E quando eu fui morar sozinho no Rio Grande do Sul, eu comecei a estudar bioenergia, comecei a estudar reiki com a tentativa de tentar, de acabar com o vazio no peito que eu sentia, depressão, tristeza. E aí eu comecei a fazer cursos das mais diversas áreas de terapias holísticas. A Patrícia também começou a fazer curso nessa área e como a gente se via junto, que a mãe da Patrícia meio que me adotou lá no Rio Grande do Sul, a gente falava muito do assunto, a gente sempre tinha vontade de trabalhar junto. E a gente brincava que ia abrir uma pizzaria. E aí você não sabia, né? E aí a gente falou que ia abrir uma pizzaria, já tinha até nome o nome da pizzaria, chama Pizza Hanana. Ai meu Deus, para a antiga. Só que era uma piada, né? A brincadeira da Pizza Hanana era uma brincadeira, mas a brincadeira virou sério. E aí a gente fez, a gente foi caminhando pro reiki e eu me lembro que num dos cursos de reiki eu comecei a me abrir pra energia, pra espiritualidade, estudar. E um dia eu tive uma intuição pra ir no supermercado e eu parei na frente da gôlula do supermercado e meio que num piloto automático eu cheguei lá e vi aquele monte de chá. Eu tava com uma fase financeira difícil, porque eu tava montando meu apartamento, eu não tinha dinheiro pra nada, e eu me vi num impulso de pegar todas as amostras de chá e pôr num carrinho de supermercado, porque eu tinha que estudar. Por curiosidade, naquela época a gente não trabalhava junto ainda, eu tô saindo do supermercado com um carrinho cheio de chá, com cara de louco, e a Patrícia se encontra comigo e fala oi Bruno, tudo bem? Tudo, como é que tá? Tudo bem. Aí ela olhou aquele carrinho de supermercado só chá, né? Um rapaz novo que mora sozinho, o que vai ter no carrinho de supermercado dele? Coisa de festa? Não, o meu só tinha chá. Aí, tudo bem, né? E eu comecei a estudar aquilo, eu me lembro que a Patrícia meio que achou que eu tava ficando louco, a família dela, o marido dela, mas não demorou muito tempo, né? A gente começou a trabalhar junto e dar cursos de fitoenergética e o grande despertar da fitoenergética foi em testes de consultório, eu atendi muitos anos fazendo testes com as pessoas, mas o grande despertar eu acho que foi dentro da empresa que eu trabalhava. Eu trabalhava dentro de uma indústria e pra lidar com as situações diárias, as pessoas que trabalhavam comigo, eu era responsável por umas 40 pessoas numa área técnica e essas pessoas estavam sempre muito confusas da cabeça. E a produção não ia e eu era responsável por fazer com que aqueles números melhorassem e eu sempre fazendo terapia com as pessoas sem perceber. E eu sempre dizia, vai lá na cima da mesa, pega um chazinho, cinco minutos de pausa e depois você volta. E, pra minha surpresa, aqueles chás não eram chás comuns, deixar bem claro. Eles eram energizados, eu rezava, fazia práticas que hoje a gente conhece dentro da fitoenergética. Mas, pra minha surpresa, a pessoa tomava aquele chá e voltava completamente assustada com os efeitos. E aí foi quando a gente começou a perceber que tinha algo mais que a gente estudou muito tempo, que a gente trabalhou muitos anos e a gente conseguiu formatar um livro e mais tarde, quando o livro estava na gráfica, eu e a Patrícia, então oficializamos a nossa parceria, começamos a trabalhar junto. A Patrícia logo viu o script do nosso curso, a estrutura do nosso curso, deu algumas sugestões, implantou algumas coisas e a gente começou a divulgar junto a fitoenergética. E isso já faz 10 anos, praticamente. E a fitoenergética, como a gente conhece hoje, é um sistema de cura natural simples, fácil, mas que surgiu disso. Surgiu de experimentação. Eu sempre trabalhei em laboratórios de pesquisa, então, o método foi muito utilizado nessa parte. Que fantástico, Bruno! E ele falou do livro, né? Eu até estou aqui com o livro fitoenergética, que faz parte para quem participa do curso Avançada de Fitoenergética, mas também as pessoas podem adquirir. E é fantástico, porque assim, são 118 plantas, né? Onde ele aborda a qualidade, né, Bruno, de cada planta, como é que ela manifesta, se é no corpo, se é na emoção, se é no físico, se é no espiritual e qualquer um pode fazer o uso da fitoenergética. Como é que é isso? Olá, pessoal! É um grande prazer estar aqui contigo, Maria Amélia. Estou muito feliz de estar aqui. Eu sou a Patrícia Cândido, gostaria de me apresentar, né, para o pessoal. Eu sou palestrante, sou escritora, autora de mais de nove obras e trabalho na área das terapias alternativas e holísticas há mais de 12 anos. Então, há 10 anos atrás, exatamente em 2005, eu e o Bruno começamos a trabalhar juntos, em parceria, dando cursos de reiki, de fitoenergética pelo Brasil inteiro. Então, nos últimos 10 anos, nós viajamos, assim, para muitos lugares, divulgando e disseminando esse trabalho da fitoenergética. E a característica principal da fitoenergética é que ela não atua apenas no corpo físico. Então, nós estudamos 118 plantas e fizemos uma catalogação das áreas de atuação dessas plantas no nosso sistema energético, espiritual, mental, emocional. Então, nós conseguimos descobrir, através de técnicas avançadas de radiestesia, de radiônica e de muita testagem com milhares de alunos, milhares de pessoas, onde que essas plantas atuam no nosso corpo, em que níveis elas podem alcançar a cura. Então, nós conseguimos codificar plantas que são niveladoras, que são condutoras, que são físicas e que são niveladoras. E cada uma dessas plantas tem funções específicas dentro do nosso corpo. Então, eu posso dizer, assim, que os condutores atuam mais na área espiritual, levando a cura até para vidas passadas, para níveis muito profundos. As plantas niveladoras, elas têm a capacidade de balancear as fórmulas para que não haja efeitos colaterais. Então, a fitoenergética não tem efeitos colaterais. Os vegetais físicos atuam mais em dores físicas, aliviando dores. E os vegetais puros, eles têm a condição de atuar diretamente nos chakras, proporcionando uma energia que a gente vai perdendo durante o dia nas nossas atividades normais. Então, muitas vezes, quando a gente tem um dia desgastante, a nossa aura sofre com isso, ela perde energia. E tem plantas na natureza que são capazes de repor essa energia que foi perdida. E aí, com o uso constante da fitoenergética no dia a dia, a gente vai construindo aquilo que a gente chama de campo verde. A gente cria uma aura verde de proteção, né, que vem através dos chás, das plantas e que vai aumentando a nossa imunidade. Porque, afinal de contas, a imunidade está vinculada ao quarto chakra, que é o chakra do coração, né. Então, utilizando essa energia do verde, a gente fortalece a imunidade e aquela caixinha de remédios que a gente mantém em casa, ela vai diminuindo. Os remédios vão vencendo, a gente vai jogando fora e não precisa comprar um novo. Então, a fitoenergética, ela já causou transformação na vida de milhares de pessoas, né. São, acho que, 3.500 terapeutas formados, né, que trabalham com fitoenergética hoje no Brasil e que disseminam a técnica ajudando as pessoas. E com custo praticamente zero, né. Porque os chás são, eles têm um acesso fácil, não são, assim, plantas raras, ervas difíceis de encontrar. São plantas muito acessíveis como camomila, capim-cidreira, que qualquer pessoa pode manter em casa, inclusive. E a pessoa pode ter em casa um próprio jardinzinho caseiro ali de ervas medicinais que ela pode usar? Claro, com certeza, né. Isso que é uma coisa que a gente cuidou sempre, né, Patrícia? A gente ainda cuida, porque a fitoenergética não parou de evoluir depois que o livro saiu. A gente tem o cuidado para que qualquer pessoa possa usar, seja uma pessoa de um QI elevadíssimo, formada fora do país, com um monte de graduação, ou seja uma pessoa que nem sabe escrever direito. E isso, ela não fica só dentro do conceito de entender, mas fica sempre no conceito de usar. A gente precisa de migalhas da planta, não precisa de plantas especiais, não precisa de conhecimentos especiais, não precisa ter dons especiais, qualquer pessoa pode usar. E para situações do dia a dia, que remédio a pessoa vai tomar se ela está com dor de amor? Que remédio a pessoa vai tomar se ela está se arrependida do que fez? Que remédio ela vai tomar se ela teve uma perda emocional na família, um falecimento? Não dá para dar remédio farmacológico a essas pessoas. A gente precisa tratar a emoção das pessoas. Eu preciso curar as emoções, todos nós aqui precisamos. Então, o que a fitoenergética faz é trazer a energia das plantas para tratar a nossa energia. E a nossa energia são as emoções, pensamentos e sentimentos. Então, se você tem pensamento, emoção e sentimento, você é um ser humano. Se você tem isso, você pode usar a fitoenergética, isso que facilita muito. Mas aí a forma não seria então só os chás, né? Ela pode até ter o canteirinho ou as ervinhas secas, mas quais as formas de uso, além do chá, né? Que a pessoa pode fazer uso e vocês ensinam isso no livro, nos cursos, como é? Pode falar um pouco disso? Enfim, a fitoenergética, ela não parou de evoluir, assim. Como é uma das coisas que eu e o Bruno mais amamos fazer e a gente vive para isso, a gente se dedica, a gente estuda dia e noite. Então, nos últimos 10 anos a gente se dedicou muito a essa técnica e ela não parou de evoluir. E os próprios alunos dos cursos, eles faziam invenções e testagens em casa e conversavam conosco e a gente começou a implantar isso no curso. Então, existem os chás normais, né? Que é aquele chazinho da vovó preparado em casa que a gente pode fazer. Existem os sachês, a gente pode usar o sachê para quem não gosta de tomar chá. Nós podemos fazer mandalas de ervas para proteger os ambientes, para utilizar em casa. Nós podemos fazer incenso de plantas desidratadas. Nós temos as essências fitoenergéticas que são muito parecidas com os florais e no curso de fitoenergética, o terapeuta ele aprende a fazer a essência mãe. Então, se ele tem a planta em casa, ele aprende a extrair a essência mãe para fazer o floral dele. Então, todas as etapas do processo de florais são ensinadas nesse curso. Nós temos também gráfico para enviar a energia das plantas à distância. Então, se tem uma pessoa no hospital, por exemplo, que não pode receber um tratamento onde ela possa ingerir alguma coisa, tem esse envio de fitoenergética à distância. Nós temos o ATF, que é um sistema que trabalha em personalidades ressonantes de vidas passadas, com uma cura profunda. Nós temos benzimento, que a gente tem um módulo no curso que ensina só a fazer benzimento. Então, você se torna um benzedor de carteirinha, um benzedor certificado. E existem muitas outras técnicas. Por exemplo, tem muitas plantas dentro da fitoenergética que são temperos, alecrim, sálvia, manjericão. Então, você pode montar temperos e preparar a sua refeição com a fitoenergética. O mais interessante é que uma pessoa não tem desculpa para não usar a fitoenergética. E cada uma dessas funções, cada uma dessas formas que a Patrícia falou, se adapta à vontade da pessoa. Se ela diz, eu não gosto de tomar chá, eu vou usar banho. Se eu não gosto de tomar banho, a pessoa não toma banho, ela vai usar tempero. Então, deve se alimentar. Se a pessoa não tomar banho, não se alimenta, ela vai morrer. Ou seja, não tem desculpa para não usar. É muito simples. A pessoa fica cercada de todas as maneiras. Por isso que os terapeutas gostam tanto da fitoenergética, porque tem muitas maneiras de utilizar. A pessoa não tem escapatória, né? De algum jeito, ela vai se tratar. Ela só não faz se ela não quiser mesmo, né? Aí eu queria que vocês falassem um pouquinho, que é uma pergunta que às vezes as pessoas me fazem, quando em consultório, ou mesmo em palestra, em atendimento. Qual que é a diferença da fitoterapia e da fitoenergética? É sempre fácil. Na fitoterapia, você extrai o princípio ativo químico contido na erva em si, na planta, na semente, na raiz. E esse princípio ativo químico é extraído e é utilizado para você ingerir, ou de outras formas, para atuar na sua fisiologia, no seu corpo físico, no seu sistema imunológico, no seu sistema nervoso, ou seja, cair na sua corrente sanguínea. A propriedade química da planta, naturalmente extraída da planta, cai na sua corrente sanguínea, na sua fisiologia. Na fitoenergética, nós vamos pegar a energia que está na planta, que a gente não enxerga com os olhos comuns, e vamos transferir essa energia para a nossa energia, para a nossa alma, para a nossa aura. E é por isso que é diferente, porque uma usa energia, outra usa a fisiologia. Agora, o que é interessante a gente entender? Como que a gente pode explicar esse fenômeno? Todo mundo já ouviu aquela situação, já viu, ouviu, ficou sabendo, de receber uma visita em casa e a rua da secar, ou da flor no chá. E quase sempre a gente fala, a pessoa invejosa secou a rua, secou a flor. E não é. A flor ou a rua, ela transfere a energia na tentativa de doar a energia para aquela pessoa. Uma coisa é certa, aquela pessoa está precisando de energia, não anda bem, emocionalmente abalada, com alguns conflitos. Mas então é esse fenômeno que diferencia a fitoterapia da fitoenergética. A fitoterapia também é muito bom, mas ela é totalmente diferente. E na fitoenergética, o que facilita, como a Patrícia falou, não tem contraindicação. Porque uma vez que você está usando na aura, na energia, você não está usando no corpo físico, você usa complementarmente qualquer tratamento de medicina comum. Você pode usar para pessoas que estão fazendo quimioterapia, pessoas que estão usando remédios controlados, ela pode usar a fitoenergética junto, em paralelo, tratando na verdadeira causa, que normalmente é pensamento, emoção e sentimento. A gente costuma dizer que a fitoterapia, a fitoenergética, assim, é quando você tem um amigo e você precisa da ajuda dele. O amigo é a planta, então você precisa da ajuda desse amigo. Quando for uma ajuda para carregar caixa, para fazer uma faxina em casa, é a fitoterapia. É uma ajuda física. E quando você precisa de um conselho, de uma ajuda, ou de um ombro amigo, aí é a fitoenergética. É uma ajuda mais emocional, mais espiritual. Então a gente costuma usar esse exemplo, né, para falar. E aí, precisa acreditar para funcionar? Não, se acreditar facilita. Se acreditar fortalece, porque a força do pensamento positivo em ação dinamiza as energias ao nosso redor. Então você pega o que está solto e transfere no potencializador. Mas quem não acredita também funciona. Como é que a gente sabe disso? A gente testou isso em animais, em maridos renegados, porque os maridos normalmente são os mais rígidos. Então as mulheres pegavam fazendo tratamentos para acalmar seus maridos e davam para eles sem que eles soubessem. Isso é uma coisa, inclusive, contraditória. Mas é verdade. Agora, o principal fator é que os animais, por exemplo, começam a manifestar as transformações que o tratamento propõe, sem que eles saibam o que eles estão formando. E nós tivemos muitos alunos veterinários, né, e esses alunos veterinários, muitas vezes, eles recebiam cãezinhos deprimidos. E aí ele vai fazer uma entrevista com o cão, vai perguntar o que você está sentindo, quem que te incomodou, o que está acontecendo. Então não tinha como ele, né, tratar a depressão do cãozinho. E os cães ficam deprimidos e têm sentimentos e pensam e, enfim, tem todo um universo ainda não descoberto sobre eles, né. E então esses veterinários começaram a testar lá, né, há 10 anos atrás e começaram a ter resultados incríveis. Então os pets, eles são a prova real de que não precisa acreditar para funcionar. Porque o pet, ele nem sabe que ele está tomando um chazinho, né, misturado na água ou é aplicado no pelo dele ou em forma de spray e eles têm melhoras incríveis, assim, né. Tem casos de recuperações, assim, de diminuição de tumor em pets e, enfim, muitos casos, assim, de bichinhos que se salvaram com a fitoenergética. Que fantástico! E me contem, como é que eles podem fazer parte desse curso que eu faço, que é maravilhoso, eu super recomendo, mas assim, como é que eles podem participar? Vocês têm alguma ideia? Se vai ter algum curso de formação? A gente tem o costume de fazer o lançamento da fitoenergética uma vez por ano, porque demanda muita energia minha e da Patrícia e isso não é brincadeira. E as turmas estão crescendo muito, então, para dar conta de responder todas as dúvidas, de acompanhar o pessoal, bom, Maria Amélia, você já fez, você sabe como é que é, né. Na última turma nós tivemos mais de 500 alunos, então, a gente abre uma vez por ano as inscrições, justamente para dar conta, né, de formar esse pessoal todo com qualidade. Deixa eu te dizer, a gente pode te dar um link, daí a Maria Amélia vai colocar aqui embaixo, o link, você já deve estar vendo aí embaixo e vai ter acesso a série de vídeos que a gente sempre divulga o curso para o pessoal ter contato e é legal que esse vídeo, essa série de vídeos, ela explica muita coisa, não é só uma propaganda do curso, é um mini treinamento que a gente faz, explicando como é a fitoenergética mais profundamente, porque a pessoa pode comprar o livro em qualquer livraria, como Saraiva, Nobel, Rede Leitura, tem várias, tem também Cultura, várias livrarias grandes, já encontram o nosso livro com facilidade, a pessoa vai comprar na internet, no nosso site, mas quando você sai do livro e vai para o curso online, você se apossa, se você toma posse dessa energia, dessa sintonia, sem contar, nós só estamos aqui por conta do curso que você fez, então transforma vidas mesmo. E acima de tudo, o que a gente fala é, seja terapeuta da sua vida e da vida de outras pessoas. E o curso potencializa que a pessoa se torne um profissional ou não, pode ser um profissional para atender bem seu neto, seu filho, seu marido, sua esposa, ou pode ser um profissional para atender em consultório, como é o seu caso, por exemplo. É, realmente eu, isso vocês sabem, né, eu sou prova viva, né, de que o curso realmente, ele é fantástico, porque assim, você mergulha num universo de energia, de pureza, de simplicidade, de encontro, né, assim, eu comentei muito com eles, sabem disso, eu tenho um resgate muito grande, né, e uma gratidão muito grande à Fito Energético e a vocês, porque nos trouxeram isso, né. Então, vocês querem deixar uma palavra final, uma mensagem, algo para eles que estão aí nesse caminho buscando, querendo um caminho mais leve, um caminho mais simples, mais puro, mas que funciona, tem alguma coisa que vocês gostam? Olha, o meu recado é bem simples, eu acredito que quando você encontra a missão da sua alma, a felicidade, a espiritualidade, a prosperidade, os bons relacionamentos e a saúde encontram você. Então, eu acredito que você tem que buscar a sua missão de vida e acredito que a energia das plantas é um grande encurtador de caminho para que você consiga viver a sua missão, é isso que eu acredito, que só o fato de você se conectar com essa energia vai ajudar você a se sintonizar melhor, só o fato de você olhar para uma árvore com mais respeito e você expressar mais gratidão pela grama, pelo capim, pelo chazinho e buscar a sua missão de vida a todo custo, não se vender para o sistema, não vender seus sonhos, acreditar naquilo que você sempre acreditou, dá trabalho, mas vale a pena. Bom, eu sou uma pessoa que eu vim da área de exatas e era muito resistente à fita energética, né? E a qualquer coisa que fosse, assim, do meio natural. Eu achava, ah, isso é coisa de pessoa doidona, né? E eu não vou embarcar nessa, mas eu gostaria de dizer para vocês que eu era uma pessoa, assim, que bem jovem, eu já estava tomando muito remédio. E que a indústria farmacológica, ela não está nem aí para nós. Que ela, o que ela quer é que tu consuma remédios. E eu era uma consumidora, né? E eu vi que eu estava entrando no estado de letargia, onde eu estava vivendo ali dentro do sistema, tomando meus remedinhos, pagando minhas continhas, e que eu não tinha experimentado uma liberdade de alma, de espírito, que foi a fita energética que trouxe para a minha vida. Então, eu quero dizer que se você está assim, ou se você conhece alguém que está assim, que vale muito a pena conhecer esse lado. Se não for através do curso, seja através do livro, seja sendo mais grato pela natureza, entrando em contato com ela, às vezes até abraçando uma árvore, a gente consegue desfrutar de uma liberdade em níveis e dimensões muito profundas. Então, se você está sendo escravizado pelos remédios, se você está sendo escravizado até pelos fast foods e por tudo que tenta nos escravizar, nesse sistema, nessa indústria louca que está por aí, e você tem se sentido mal, deprimido, letárgico, tente procurar a energia das plantas, tente ir para esse lado que você vai descobrir um universo de muitas possibilidades. Eu estou muito feliz, muito grata, muito, 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 Bruno, mesmo. Grata por poder partilhar isso com vocês. E obrigada mesmo de estarem aqui, de deixarem esse carinho, esse recado, essa mensagem. E eu falo para vocês, me acompanhem em breve, assim, sempre que Bruno trouxer, Patrícia trouxer alguma novidade sobre a fitoenergética, vocês vão ser os primeiros a saberem que eu vou estar passando para vocês, tá? Vamos seguir juntos nesse caminho, é um caminho de muita luz. Um grande abraço, gratidão, gratidão. Um grande abraço. Um grande abraço.